Bom, vocês amigos vão construir uma base 100% segura em 1 minuto, 5 minutos e até em 10 minutos Será que eles vão conseguir se proteger das novas Devil Fruits? Então fica até o final do vídeo pra você descobrir Então vamos lá galera, tá na hora da gente construir a nossa primeira base 100% secreta E cronômetro ligado, trevinho! Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, a gente tem só 1 minuto, 1 minuto pra construir uma base, é muito pouco tempo É muito pouco tempo, calma Cara, 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 meu Deus 45 segundos, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, trevinho 46 segundos? Eu acho que eu fiz muito grande, cara Nossa senhora, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo Ai, o trevinho vai fazer o primeiro ponto Não vai dar tempo, trevinho, meu Deus Quantos, quantos, quantos? Ai, não sei, não tô olhando, eu não tô olhando, trevinho Só faz, só faz Eu tenho medo, tenho medo, ai Só faz, só faz, só faz Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus do céu Corre, corre muito rápido Tá, tá, tá Ai, quebra isso, meu Deus Calma, vem aqui, vem aqui Ai, não vai dar tempo, trevinho Meu Deus, meu Deus Meu Deus, detalhezinhos, detalhezinhos, detalhezinhos Ai, não tem tempo pra detalhe, não Não tem tempo pra detalhe, não Meu Deus Ai, devagar sem chão, trevinho Meu Deus, vai Toma a dar sem chão? Nãããão Acabou Tocou, tocou Acabou, acabou Acabou Mano, a minha base, infelizmente, tem um defeito Só que eu não vou falar pra você Não, não vai ter tempo Calma aí E essa foi a base que o Trevor conseguiu construir em um minuto E essa foi a base que eu consegui construir em apenas um minuto E qual das duas vocês acham que ficou mais legal? Se você acha que foi a minha, você vai deixar o like com a mão direita E se você acha que foi o Trevor, você vai deixar o like com a mão esquerda, beleza? Vamos ver quem vai ter mais voto, viu, trevinho? Hum, a minha ficou meio exótica Cara, como você conseguiu construir em um minuto, mano? Mano, gostou, mas a tua ficou mó retinha, mano Ah, ficou um comículo, né, gente? Tinha um minuto Mas ela, trevinho, ela tem um segredo Hum Ela tem uma falha lá dentro, tá bom? Vixe, mano, mas tu deve ter feito a maior coisa aí, mano Ah, pra falar a verdade, eu não fiz muita coisa, não Então tá, trevinho, ó Você vai entrar dentro da sua base Porque eu vou ter pra tentar atacar você lá dentro Um baúzinho de ouro Ai, eu... Gostei E você, pra me atacar, vai ter um baúzinho de... De prata, é Ah, parece que eu tô na vantagem, trevinho Ah, porque... Tá, então, ó Você quer primeiro atacar ou primeiro defender a sua base, trevinho? Eu quero atacar, vai Ah, se é o senhor atacas, então, né? Então vai, abre o seu baúzinho de prata Vamos ver o que que ele tem Ih, vai vir uma Uma para, para, Mami A fruta do Pag Lembrando que ele é um Yoko, galera Pera, então o Trevor tem que tentar conquistar a minha base, né? Nossa, velho Não dá nem... Nossa Ó, mas lembra Que a minha base tem um defeito Mas eu acho que o Trevor não vai conseguir achar essa falha na minha base, tá bom, trevinho? Será? Ó, agora é o seguinte Você vai ter dois minutos pra tentar me derrotar lá dentro, beleza, mano? Então, ó Vou colocar aqui no espectador O que foi? O que foi? Ah, tá, entendi, entendi, entendi É que eu tô com o Raider Sack no meu inventário ainda Ah, tá, cuidado Agora, trevinho, posso colocar dois minutos? E dois minutos valendo! Tá, tem que dar uma olhada como é que é essa base Ah, por favor, não destrói Não destrói, galera Será que tem alguma... Será que tem coisa pra baixo? Não, não, não tem nada pra baixo não, Trevor Não tem Sai da... Sai da minha base, Trevor Sai da minha base Tem coisinha embaixo? Não Não tem nada não Ah, pé... Ah, não Não, não, não Não, não Pera, realmente eu vou ser... Não, não, mentira 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 Vou conversar, pera Vou conversar Pera, realmente tinha Vou conversar Vou conversar Vou conversar Sai, sai 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 Vai, 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 vai Ah, me colocou pra fora Pera Tô que embora Tô que embora Sai Vou voltar pra base Vai, vai Vou voltar pra base Ai, 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 ai Um minuto Um minuto, galera Sai 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 O beijinho ia ganhar dele, Trevor É, você tem que me derrotar, Trevor Não me derrotou ainda É, capaz de tu me derrotar? Ai, 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 ai 50 segundos, galera Ai, ai, ai Meu Deus Eu não tiro vida dele, velho Eu tiro vida tua Tira Pode ter certeza que tira Mano, tu tira mais vida minha do que eu tiro de você, ó Ai, ai, ai Sai da minha base Não Nossa Quantos de vida você tá, mano? Não estou, meu coração Não Meu Deus Eu achei que eu ia acendeu Mano, você me deixou com 5 de vida uma hora Pera, não Eu quase, galera Eu quase deixei Não Quanto tempo faltou? Faltou uns 30 segundos pra mim Nossa Mano, eu juro Eu não tinha mais saída Tipo, se eu quebrasse ali na frente Eu não ia conseguir ter tempo pra te derrotar, tá vendo? Nada, velho Então tá, Trevinho Mesmo que, tipo assim, eu ganhe Você já tem o seu primeiro ponto da primeira rodada, beleza? Beleza, beleza Então tá, agora o Trevinho pode fazer o segundo ponto dele Porque eu tenho que tentar atravessar essa base dela Tenho medo Que fruta Qual fruta você pegou mesmo? Você tem chave aí? E baú? Porque eu perdi tudo na hora que você derrotou É, deixa eu pegar aqui Era um baú de ouro, mano Perdi tudo Perdi tudo, não tem mais nada Por favor, uma fruta boa no baú Por favor, mano Não, 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 não E eu vou invadir a base de 100% seguro do Trevor Como? Divertido, galera Como eu vou fazer isso? Não faço ideia E eu não faço nem ideia como que eu vou atacar aquilo ali Com uma fruta do dinossauro do King, mano Gostou? Vai lá pra dentro, Trevor Não, não, tem que ir naturalmente pra dentro, né, filho? Antes que eu acabe com você, vai Não, não, filho Você é meu amiguinho, filho Cara, olha isso, galera Tem Kairosec, Poneglimpo, bloco de Kairosec Mas não tem como, não Você gostou? Não vai ter como entrar, mano Não, olha, olha Você tá me olhando, filho Oi, amiguinho Ah, então vamos lá, galerinha Dois minutos valendo a partir de agora Tá, me transforma, calma Nossa Tá, e não pega nele, mano, não Calma Talvez tenha alguma frestinha Tem alguma frestinha? Ah, essa água Ah Ou não tem, né Não sei Ai, mano Nossa Será que eu não vou conseguir nem encostar nele, mano? Mano, você teve muito azar em não pegar uma fruta que não atravessa bloco, mano Não Ah, não pega nele, calma Calma Não vai entrar Não vai entrar Mano, e como você pegou isso no baú de ouro, mano? Ah, azar, né? Mano Calma, calma É porque se eu ficar poucos blocos dali, galera Literalmente O meu negócio Já para de funcionar Calma Pra cima Tá Calma Calma Mano, vou tentar entrar bem No cantinho No cantinho Acho que não atravessa, no fim Mano, eu acho que vai ser totalmente impossível entrar ali, tá ligado, mano? Você é mais 100% segura? Beleza, né? Beleza Traiardou na primeira rodada, beleza, treba É que eu fiz direitinho, eu fiz, você falou, não pode, não pode largar, tá ligado, no fim Beleza, aí vem a próxima que eu vou fazer, vai ficar bem legalzinha também, tá? Ele vai colocar, ele vai colocar centro, um monte de coisa Vai ficar bem divertida Vou, né? Vou colocar um monte de coisa Não tem como, galera Literalmente não tem como entrar nesse lugar, mano Nossa senhora, tá Não tem o que fazer Literalmente não tem o que fazer Mano, não tem, acho que não tem Não tem o que fazer Tem uma frestinha bem aqui, ó Será que tu consegue atingir aqui dentro? Que frestinha? Bem aqui, ó Pera, calma Não, tem que ser de cima da baixa, né? Ah, eu sei, não sei o que dizer, calma Nossa, mas eu acho que não pega Eu acho que não pega Vamos ver Tocou? Tocou? Gostou? Tá bom, Trevinho, você fez o primeiro ponto da rodada Mas agora a gente vai ter cinco minutos pra construir a base, tá bom? Gostou? Nossa, ele vai fazer a base, né? Vamos lá então voltar pro spawn, amigo Tenho medo Mas agora, Trevinho, a gente vai ter cinco minutos pra construir E eu vou treinar um monte agora, tá bom? Quero ver se vai vivo Quero ver se vai vivo Vamos lá então, galera Porque a próxima base secreta vai ser de cinco minutos Então vai pro seu lado aí E eu já vou colocar aqui, ó Cinco minutos na tela Bora Tá valendo? Tá valendo Tá bom, Trevinho Eu vou ser mais esperto dessa vez Calma aí Eu nem apelei, eu fiz Nem apelei, eu fiz Não apelou, né? Ah, mano, não deu tempo de fazer um chão na outra Mano, e pior que eu adivinhei, mano Ah, nada a ver isso aí, Trevinho Nada a ver Espio, né? Certeza Certeza que ele colocou no Game Mode 3 É, espiei, sim Mano, eu vou fazer a maior base agora, tá? Mida Beleza Relaxa Na última É o treinhar do monte Não, na última A gente tem dez minutos pra construir, tá? Trevinho Não, tá ligado? É o Traders que eu vou fazer Não, não precisa treinhar dar tanto Trevinho Não, vou analisar agora quanto você vai treinhar dar nessa Mas tinha treinhar da primeira Não foi treinhar, dá pra ganhar Só que tu teve exato de pegar fruta ruim, eu também E eu quase perdi pra você É É Tá Deixa eu ver, quanto tempo já foi, Trevinho? Já foi Mano, um minuto e dez, meu Deus Um minuto e dez, já foi? Nossa senhora Calma que eu tenho que tomar cuidado Porque senão eu vou acabar, mano Não conseguindo fazer a minha base de novo Meu Deus É bem perigoso Tá Mano, vou falar pra você que a minha base tá ficando nervosa, tá Trevinho? Tenho medo Você não confia em mim, Trevinho? Eu não confia em mim Não E você não? Não Ainda mais que você fez uma super base ultra 3 mil aquela hora, né? Não, não E você não? Mano, imagina se eu tivesse pegado o Miami aquela hora, Trevinho, mano Nossa Uma mago Uma... sei lá Eu acho que eu tô fazendo um bunker, Trevinho Meu Deus Tenho medo Eu acho que eu tô fazendo um super bunker, tá? Quantos minutos faltam? Não vou ficar olhando, não Vai fazer um pernete Que bom Pro trevo não É pro trevo não Senão vou perder tempo aqui de construir Mano, eu acho que vai dar tempo na minha, Trevinho Será? A minha também, tá bem legal, tá? Ai, mas tá muito difícil, você acha? Tá bem legalzinho Ai, mano, eu tô com medo Eu acho que é bastante tempo, 5 minutos, tá ligado, mano? Ela é bem bonitinha Ela é bem bonitinha É bem legalzinho Aham Tava aqui, 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 aqui Se liga, galera, como tá ficando? Bem divertidinha também, ó Coloca isso aqui, isso aqui Tá legal, hein? O filho tá fazendo bastante bloco diferente Tá bem divertidinho aqui o negócio, tá? Aqui Não sei se bloco é diferente, né? Mano, falar pra você que eu acho que talvez você não entre, Trevinho Meu Deus, nem entre Eu acho que talvez você não entre, tá ligado, mano? Meu Deus Coloca aqui pra gente ter uma visãozinha do Trevor aqui de fora Aqui Coloca aqui também Meu Deus Ele tá cheio de breadrock, mano Eu É, você mesmo, mocinho Logo eu, Trevo Você mesmo, mocinho Ó, vamos ver, faltam 2 minutos pra gente... Então tá invadido, eu tenho vindo, 2 minutos, moço Mas eu vou falar pra você que a minha base tá parecendo mais um castelo Ah, não É, sério Eu falei a não que talvez seja parecido eu e você Não pode, meu castelo Sai vora Meu castelinho Talvez eu e você estamos fazendo parecido, então Meu castelinho, sai daqui, Trevinho Mano, Mano, o seu teu tá parecido comigo Mano, eu tô com um pouco de medo do seu, tá? Por quê? Sei lá, eu tô com medo E agora? Se o Trevor fez aquela base com aquilo lá, né? Nossa, ele fez, mano Em um minuto fez aquele negócio Imagina o que ele pode fazer Ele é louco Eu juro que ele é maluco E agora, galera, só pra final Eu não sou maluco, eu vi Tô fazendo só coisas boas Não é, né? E agora? Só pra dar aquela proteção final, galera Isso daqui Ah, isso daqui Sai, mano Só pra dar aquela proteção final Isso é chato Isso vai dar tempo de eu colocar, né? Dá tempo 50 segundos Dá tempo Dá tempo Dá tempo Calma Quer dizer Não sei se dá tempo Será que você quer que eu vou te trollar isso daqui? Ah, tira chuva pra nós aí, Trevor Não, vai tirar tempo Tira chuva Por que não tirou quando o dono do mapa fez? Não, por quê, né? O dono do mapa sempre faz coisa errada, tá ligado? O dono do mapa aí, mano, safado Sempre vai coisa errada do dono do mapa, né, mano? Você não vai tirar mesmo a chuva? Não Tô terminando a mesma coisa Tô acabando, né? Eu vou destruir a travinha Tá Mano, vou lá pra você que eu tô finalizando a minha travinha Tô quase acabando a minha travinha Quanto tempo? Ponto, vim pra nós Um segundo Não vou olhar, né? Não vou olhar, vou nada Calma Eu vou finalizar Fala que vai dar tempo Fala que vai dar tempo Fala que vai dar tempo Nossa, caiu um raio ali Ai Acabou, treminho Acabou, meu amor Parou E agora a gente vai ver como ficou a base do tremo E essa aqui foi a base que o tremo levou 5 minutos pra construir Caraca, treminho Como que eu vou invadir isso, amigo? Ela tem um design baseado na marinha, percebeu? Nossa, e lá dentro é meio que tipo uma prisão, sei lá Gostou? Ah, mano O cara colocou a tecla Vai É Essa aí vai ser a tua dificuldade Caraca Como eu vou entrar nisso? Não faço ideia, galera Mas agora, treminho Eu vou te mostrar a minha base, beleza? Ó, sem olhar, treminho Mas essa daqui é a minha base Posso olhar? Pode olhar Pode olhar Olha 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 Meu Deus Vou até ver de fora, né? Gostou Nossa, mano Gostou É o que atrás isso aqui, mano? Nossa, tem uma proteção e mais um... Ó, para de analisar, né? Para de analisar Não analisei o seu Analisou, ficou analisado Caraca, gostou Ele também Ele teve a ideia também das barreirinhas, tá? Ah, eu achei que só eu ia ter essa ideia Mas agora, treminho Vamos ver com qual baú a gente vai invadir a base um do outro, beleza, amigo? Nossa, o cara tá encaixotado dentro de uma coisa ali, mano E vamos lá, galera Vamos ver com qual baú eu vou invadir a base do Trevor Que tá super segura Não tá, treminho Segura, vai Ai, eu vou invadir com um baú de ouro Ai, que sortudo de novo Ai, vamos ver o que que vai vir nesse ouro Aham Ai, dá dano de... Será que atravessa seus blocos, treminho? Eu acho que atravessa Não, vamos testar agora Testa depois Tá, e vamos ver você, treminho Como que você vai ter que invadir a minha base 100% segura Vai lá, mano Fica mais pra 150%, mano? Por que 150% é ruim? Não, o Golden Boy não Eee Você não é o da Maria? Você não é o Smoker da Maria? Você não quer ser o Smoker? Eu não quero, meu filho Não quer ser o Smoker? Para ele bater Então tá, galera Vamos lá que eu vou tentar invadir primeiro a base do Trevor Vamos lá, galera Tá na hora de comer a Yuki, a fruta do gelo Do gelo não, da neve, né É... O que que eu tô com... Ah, e eu que tô com o Kaido Sack agora? Ó, ó, a portinha abre com segredo, sabia? Ah, é com essa cara? Não, é com um código Ah, igual a senha Não vou falar? Igual a senha Vai, vou colocar dois minutos, beleza, Trevor? Tô aqui dentro já Vai, três, dois, um e valendo, galera Nossa, tenho medo, mano Não, essa aí é errada, não O que que você tentou fazer? Opa, acertei Acertei ele Já? Aham Já? Já 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 matou Pera, com um Fubuki? Aham Aham Ah, que divertido, hein Que legal essa prisão Por que não fez, né, Opa? Por que a sua base de um minuto tava mais segura, hein? Não, é por causa que Fubuki atravessa bloco, eu acho Será que aquela lata atravessava também? Qual? A sua primeira? Não, minha, não atravessava bloco, mano Não, tipo, será que o Fubuki ganharia da primeira rodada, será? Provavelmente Então tá, Trevi Então agora você vai ter que entrar lá na minha base 100%, tá bom, amigo? Você me espanta, hein? É, vamos lá, ver se você vai conseguir entrar onde Oi, Trevi, hoje tô te olhando Tô me vendo, né? Tô te vendo Vamos colocar tua câmera Não Eu tô na outra Vai, Trevi Dois minutos Valendo Bom, eu acho que eu não posso ganhar ainda isso aqui, mano Por que, Trevinho? Será que ele atravessa alguma coisa isso aqui, mano? Eu espero que não Eu espero que não Fala que não Fala que não Atravessou alguma coisa? Não pegou nada em mim ainda não Atravessou? Não, ainda não Ah, pera Assim, atravessou? Também não E aí, você atravessou? Ah, você tá atacando alguma coisa? Tô Tá atacando alguma coisa? Não tô vendo nenhum Olha lá, olha lá E você atravessou? Não Ah Até atravessou Mas não me deu dano não Ah, é só deixa tu conseguir Ah, é só me deixa com smoke Com blind, né? Gostou? Só me deixa com smoke e com blind Tá bonito Tá legalzinho isso daqui, tá? Pro vídeo, né? Tá legal pro vídeo Mas pera, nenhum golpe seu de atacar a travessa? Não Nada Tente, tente, tente 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 Vai Pera, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tô com medo Ah, perdi os poderes Por que perdi os poderes? É que eu bati na... Você não tenta entrar Não, eu não vou entrar aí, mano Se eu entrar aí, caixão pra me entrar Ai, essa fumaça não passa Tem mais? Ah, que coisa sata O que? Fazer playzinha? Assim que você vai ficar também agora Ah, que coisa insuportável, cara Mano, eu tenho que pegar bem na quininha Calma, deixa eu ver ele, calma Mano, se eu bobear... Cadê ele? Cadê ele? Eu não consigo ver ele Eu não consigo ver você Qual câmera que tá perto dele? Eu não sei Será que você que pega nele? O que você tá fazendo? Ai, vai Pega, pega O que você tá fazendo, Trampo? Tô tentando te atingir Mas eu não tô te achando na câmera Eu não tô te achando Cadê você? Eu tô em cima da tua base Ah, em cima eu não tava Ah Não tinha jeito Não tinha como nessa base Tá, tremeu Mas agora eu também fiz um ponto Sabe o que quer dizer? É que tudo vai se decidir Na última rodada E agora a gente tem 10 minutos Meu Deus Meu Deus Ah, prepara que eu vou fazer uma bem legalzinha pra você Tá bom então Então bora lá começar a construir a nossa base Valendo já, Trevinho Eu vou colocar aqui 10 minutinhos Vamos lá Calma Valendo, vambora Vamos lá então Beleza Vai fazer uma basezinha secreta Não É, beleza Eu vi o que você fez, seu safado O que que eu fiz? Uma basezinha bem clicagem, né? Ah, e a sua na primeira rodada tava de boa, né? A minha era bem de boa, só que você teve azar Ah, tu ia ganhar da minha se tu não tivesse esquecido o chão Será, mano? Uhum Mas eu vou fazer uma bem legalzinha agora que tem bastante tempo, tá, Trevinho? Eu também, eu tenho uma ideia bem legal pra você Bem divertidinha eu vou fazer essa foto Você não tá ligado Eu só tô com medo de colocar muita coisa exagerada e não dá tempo, tá ligado? Eu tenho medo de eu e todo mundo ganhar dessa vez, Trevinho E aí será que empate? Não é? Não, não pode Não pode, Trevinho Eu tenho uma ideia bem legal aqui, mano Ai, o que que você vai fazer, mano? Eu juro que eu tenho medo, galera Porque a gente já teve algumas séries de One Piece, gente Que a gente fez umas bases muito colossal, tá ligado, mano? E o Trevor sempre era o cabeça por trás, tá ligado, mano? Que fazia essas bases e tudo mais Ele sempre teve a mente maléfica Como que tá ficando a sua aí, Trevinho? Mano, ela vai ficar bem diferente Vai ser um design totalmente inovador, Finho Olha, como eu não sou o maior designer do Minecraft A minha vai ficar quadrada, tá? A minha também, mano, tá maluco? Eu vou fazer design? A última vez que eu fui fazer design, tomei uma só Você vai falar da Maria? É Não faço mais E o que que você tá reclamando? Não faço mais, né? Oxe, o cara fez o maior quadradão e ganhou? Ah, mas é que o quadradão, Trevinho Ele tem as suas vantagens Galera, olha onde o Trevor tá Ele tá ali em cima Ele tá... Mano, deve ficar gigante o bagulho Nossa senhora Ele tá mó ali em cima Tô com medo do que ele O teu também deve estar gigante? Não, não tá tão gigante, Trevinho Ah, não, né? Deixa eu ver quanto tempo já foi pra gente, ó A gente tem ainda, Trevinho Sete minutos Tá bem tranquilo ainda Ah, tá suave Nem chegou na metade do tempo ainda Nossa, tá bem tranquilo, mano Mas eu não vou subir mais do que eu tava aqui, tá ligado? Vai ser desse nível aqui Tá com medo de não dar tempo, né? Eu também Tá ligado Você também Eu acho que vai dar tempo de boa, eu acho Vou acabar antes e falar Pronto e tem que ir, né? É, acabou e acabou e acabou Acabou? Vou usar os dez minutinhos muito bem, Trevinho Eu também Eu não sou besta Você não tá nem ligado aqui O segredinho que eu vou colocar aqui na minha base Tu vai ver o segredinho que eu vou colocar na minha base Nossa, mano Esse cara, mano Vamos dar mais piadinha um no outro? Não Mais piadinha, mais piadinha Não Só mais piadinha Só mais piadinha Daqui cinco, meu não tem quase nada Tá cru basicamente, tá ligado? Você não fez nada ainda? Fiz, mas só que não tá ideia Tu não vai entender Oito segundos Sete Meu Deus Seis Cinco Quatro Três Dois Um E acabou, Trevinho Acabou? E vamos lá, galera Sem muitas delongas Essa é a base do... Tio 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 De 10 minutos. Meu Deus! Aquilo é Claymore lá dentro? E tem, tu não? Nossa, aqui em cima é cheio de Sentry, que nem eu, mano. Mas que a tua tá toda organizadinha, a minha. Qual você acha que ficou mais difícil, Trabio? Cara, não sei, mas a minha tem umas peripécias dentro, tá? Nossa, galera, comenta aqui embaixo qual das duas vocês acham que ficou mais difícil de invadir. Porque agora a gente vai ver qual vai ser a última fruta de cada um. Ainda bem que você não tava nesse vídeo, Tchiquinho. Que negócio é esse, mano? Basicamente, a gente tá construindo base 100% secreta. Teve a primeira, que a gente fez a base em 1 minuto. A segunda, que a gente fez em 5 minutos. E essa daqui a gente teve 10 minutos, Xará. Qual você acha que é mais difícil de entrar? Qual parece ser mais difícil? É, qual você acha que seria mais difícil de entrar? Tem que entrar, né? Deixa eu te dar um game mode expectator. Cara, qual você acha que é mais difícil? Vamos ver a opinião do Xará. Ele não sabe de quem é quente, Trabio. Vamos ver, vamos ver. Mano, eu acho que... A da esquerda. Espera, a maior? É. Ai, a do Trabio! Ai, a do Trabio! É, a do Trabio! Gostou? Então tá. É um pouco mais difícil assim, sabe? Vamos ver qual o baúzinho que eu vou ter, galera, pra entrar... O que é isso? Ah, os negócios do Trabio já atacando. Você ainda tá te matando. E aí? Ai, vamos ver o baúzinho que eu vou atacar. Um, Oro! 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 Não é possível. Vai, abre o seu, vai. Ipou! Ah, pera. Preciso de chave, né? Ah, toma. Toma. Eu vou ficar no... Pronto e... Didó! Não, não. Sortei outro, vai, vai. Sortei outro, que ele já foi com essa frota. Vai! Vai! Vou me arrepender, né? Vou me arrepender. Não, volta! Volta, volta, volta! Volta, volta, volta! Não! Se arrependeu, o filho se arrependeu. Tá, mas não sei se isso aqui vai atravessar, mano. Não sei. E a minha vai ser... Nossa! Gostei! Só um meteoro ali. Então, não. Ele só vai vir perto de mim e usar gravidade. Gostei. Trev, você quer atacar ou defender primeiro? Vou defender primeiro. Vamos ver como é que vai, né? Eu tô agora. Bora, então, ver como vai tá a base do Trevor. Mano, olha o tamanho disso. Meu Deus, mano. É bem grande. Vai lá pra dentro, então, Trevor! Lembre que você não tem que ficar no Survival, né? Não! 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 Mas eu tenho muita torreta. Tu entendeu ali dentro, né, Xara? Entendi. Eu vou pôr Doric em mim, porque senão eu vou repassar as torretas, tá bom, Trevor? E eu vou botar Doric no meu também, depois que tem alguém... Tô sendo marretado, velho. Tu tá... Tu também botou torreta, não reclama! Ah, recupera minha vida aí, por favor, alguém? Por favor! Ah! Eu recupero, Fih, não se preocupe. Vou colocar dois minutos, vai! Três... Dois... E valendo! Tenho dois minutos, Xara, pra entrar na base dele. Dois minutos? Ah, dá! Só tá com o metáforo aí em cima, já era, pô. Nossa, vamos ver, calma. Tenho certeza. Tenho certeza que esse metáforo vai acabar comigo, mano. Calma. Vamos ver se entra aí. Tá, acabou. Acabou. Derrotei! Derrotou! Derrotou em segundo, mano! Mano, e... Meu Deus, destruiu tudo aqui. E ainda destruiu, tipo, aqui, ó. Se liga, dá uma pra entrar dentro da base. Olha isso, mano. Mano, pensa num cara surtudo, Xara. Ele pegou duas frutas e que atravessa a base, Xara. Mas você pode sugar o ar? Então, eu não sei se isso vai funcionar na base dele, Trano. Ai, agora eu tenho que tirar meu Doric. Doric 999, Trevor. Uma pena, ovinho. Ai, explodiu minha base. Eu vou ter que colar, calma. Vou colar aqui. Toma. Tá, vou entrar lá. Eu vou comer minha frutinha aqui. Ah, esqueci de fazer uma coisa, né? Calma aí. Esqueci de fazer uma coisa, né? Que na minha base aqui, Xara, eu consigo monitorar o Trevor, tá ligado? É, eu vi que tem câmeras aí. É, mas tem duas bases que vai tirar em mim. Xara, tira as torretas da outra ali, por favor. Ah, dessa aqui. Como é que tirou? Não sei. Quebrando só. Não dá pra quebrar. Olha o Snoo que usa o Wordedit. Pronto, quebrou, quebrou até aí. Ah, tá. Não tem mais. Não tem mais. Vai. Pera, mas... Cadê minhas torretas? Vai. Não copiou, filho. Ah. Elas não copiam, eu acho. Ah. Agora sim, galera. Todas as minhas torretas foram colocadas de volta. Olha lá o Xara. Oi, Xara. Tô te vendo? Oi, tudo bem? Tô te vendo? Sorria. Eu tenho a impressão que eu não vou conseguir perfrar isso aí. Será, mano? Quando você quiser tremeir, eu vou colocar dois minutos. Vai lá, amigo. Vai. Três, dois, um. Valendo. Ai, vamos lá, galera. Temos que sobreviver dois minutos. Calma. Ai. Tô tirando o ar. Tô tirando o ar. Não. Não, não. Respira. 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 Calma. Ai, não, não, não. Dois ataques atravessa. Será? Será? Dois ataques atravessa. Meu Deus, dois ataques atravessam. Não. Dois ataques atravessa. Vamos ver. Três. Tá difícil aí, ô filho. Tá difícil aí, ô filho. Mano do céu. Mano do céu. Tu não atravessa. Tu não atravessa. E aí, ô filho, tá bom? Why, hein? Tá ótimo. Eu quero respirar. Eu quero respirar. Eu quero respirar. Mano, não é possível que ele não morreu ainda, velho. Ainda não. Ainda tô vivo. Ainda tô vivo. Mano. Ainda tô vivão. Ainda tô vivão. Meu mano, você tá vivendo e vivendo. Vivendo. Mano, sai fora. Sai fora, Trevo. Sai fora, Trevo. Imagina o Trevo ficar preso em uma dessas gradinhas. Não, então. Um minuto, Trevo. Um minuto. Meu Deus. Cara, não tira o vidro dele. Não tira. Claro que tira. Claro que tira. Meu Deus. Sai, Trevo. Sai daqui, Trevo. Sai. Sai morrer. Meu Deus. Espera. Aí. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele quase morreu. Mano, ele vai morrer. Ele vai morrer. 38 segundos. Não. 38 segundos. Não. 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 É. Ouvinho. Não foi dessa vez. Caramba. Eu quase não precisei. Ufa. Ufa. Não foi dessa vez. Ouvinho. Quase. Quase. Gostou? Ah. 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 Então, Trevinho. Eu acho que a gente vai ter que sair com empate, mano. Mano. A gente ficou dois a dois, amigo. Mano. A dois, né? Lógico. Mano, tua fruta é muito sem graça, velho. A minha sem graça? Deve ter feito super. Ah. É. Deu dois segundos. As duas últimas, Xará. Ele pegou e usou o full book na outra. É. Só foi o hit kill. Claro que ele tem que pegar a ajuda mais roubada, né? É. Sabe o que eu posso usar? Usa os pontos? Usa. 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 Vai. Vai usar um pontinho? Não. Não vou usar. Galera. Usa. Vai. Tira empate. Eu vou deixar empatado ainda, galera. Empate é melhor do que derrota, tá bom? Verdade. Tá bom. Eu não vou usar os pontos hoje, mas eu e Trevor empatamos na base 100% segura.